Bora aí! Arrocha o bonitinho, galera lá de... Espero que o meu parceiro sincero nas teclas... Chapadinho! E sem mistura, hein? Ao vivaço, menino... É isso aí! Arrocha, vai! Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Então preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Um alôzão aí pra nossas amigas monitoras É isso aí Alô, Vicente, cabelos de Lagoa do Piauí É J.D.L. e sonho acessórios Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Pois eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Toda a galera curtindo a cidade verde Um alôzão aí pra galera das Caraíbas Menino, fã clube oficial Alô, Vanessa Alô, Dudê, meu filho Isso é mistura, menina